Boa noite para quem é de boa noite, sejam bem-vindos ao canal, eu sou o pai André Silva, tudo bem? Te convido a se inscrever no canal, te convido também a deixar sua pergunta, sua adição de comentários, olha, ao se inscrever, clica no sininho para você ser notificado de novos conteúdos, se você não está recebendo aviso, desmarque, marca de novo que é algum bug temporário na plataforma, o pau no sistema, aquelas coisas, internet e tecnologia tem disso, né? Bom, faça a consulta conosco, porque se você traz o problema para nós, será nosso, a espiritualidade de amigo vai te ajudar da melhor forma possível e vamos ver o que pode ser feito para te ajudar, mas te ajudar bem sim, plenamente, para que as coisas funcionem, rituais poderosos podem ser feitos e vai ser importante para que sua vida se resolva, WhatsApp 5532-98401-7070, tá ok? Bom, falar do ritual de hoje, foi uma pergunta que eu recebi, vai né, Silva, eu e meu marido, nós mudamos para fora, estamos nos Estados Unidos, fizemos amizades com os vizinhos, pessoas muito agradáveis, eu sempre viajo para ir visitar algumas pessoas, uma dessas viagens, tive que retornar mais rápido para casa, cheguei, entrei na minha casa, entrei ingenuamente no nosso quarto e pego meu marido na cama, que é a minha melhor amiga, amiga essa que eu ajudei muito, trouxe também do Brasil para cá, me sinto muito maltratada, essa pessoa jurava muita amizade, e era uma pessoa que eu gostava muito de presença, meu marido eu amo, não sei lidar com isso, não sei como fazer, minha vida virou de cabeça para baixo, o que fazer para resolver isso? Vamos julgar não, ela quer resolver, e aí? Pois é, né, a primeira coisa é o seguinte, amada, passado é uma coisa que já aconteceu, segundos antes, então, você quer realmente restaurar a coisa e manter tudo tranquilo, com a sua amiga, uma questão pessoal sua, que você vai ter que resolver se mantém amizade, como mantém, como resolve isso, o seu marido é uma questão de gerenciar isso aí, você está pedindo a magia para te ajudar, pois bem, pega uma vela branca, escreve o nome dele na vela da base para o pavio, pega mel, molha a sua mão direito com mel, pode molhar a mão toda, põe mel na mão toda, você vai passar essa mão na vela, vai acender ela, a mão vai estar melada, obviamente, você não vai limpar a mão, quando ele se acende a vela, vai pedir para as energias presentes retirarem de você toda a mágoa, todo o ressentimento, e você está aí com ele, primeira coisa, te adoçando, te amançando, extraindo de dentro do seu coração a mágoa, tirando de dentro da sua mente as lembranças negativas, e todos os gatilhos e coisas que estão provocando ódio maciço com ele, primeira parte, a vela está acesa, lava a sua mão, segunda parte, você precisa de uma rosa vermelha, você vai pegar uma rosa vermelha, vai colocar num jarrinho, num copo, só que depois de colocar, você vai retirar sete pétalas da rosa, vai colocar em volta ali, do jarrinho, coloca um pílio e você acende uma outra vela branca, nessa vela branca, você vai oferecer para a rainha das sete encruzilhadas, o que você vai pedir? Para que ela passe nessa casa, retire a raiva e o ódio da infidelidade, e consiga construir a harmonia no seu relacionamento, legal? Você vai trabalhar em duas frentes nessa situação, primeiro você tem que extrair de dentro de você todo o lixo, todo o veneno, todo o ódio que está presente, depois a seguir, você vai pedir a entidade para remover da casa as vibrações espirituais negativas, que estão totalmente pegadas e marcadas assim, lutadas nos cômodos, nos locais, estão ativando em você uma energia de ódio, essa energia de ódio não é boa não, não é nada boa, então tirando isso e retirando o ambiente, é esse que vai melhorar, uma conversa boa com ele também é legal, aí você está falando qual a magia para ele, primeiro a gente está fazendo o embate da limpeza, quanta magia para ele, tem muita coisa a fazer, tem rituais para separar, devastar, destruir, apagar da cabeça, virar cabeça, pensamento, colocar com fidelidade, colocar debaixo do pé, comendo a palma da sua mão, lambendo sua mão, pedindo perdão no joelho, aí o céu é o limite, só escolher a entidade que vocês têm afinidade com o que você quer, então me procura aqui, consulta aí, e a gente vê a assinatura espiritual perfeita para cair e fazer, mas essa primeira parte tem que ser feita, não abre mão dela não, depois a gente decide como vai fazer, se a amiguinha vai jurar que vai sumir, você vai mandar ela para o Brasil, que diás você vai fazer isso aí, não temos julgamentos, mas estamos aqui para te ajudar, pode ter certeza, vamos te ajudar sim, ritual poderoso, né, e resolve sim, porque você merece ser feliz, não guarda mágoa esse sentimento não, besteira, besteira mesmo, não compensa, tenha certeza que você merece ser feliz, ontem com um dia triste, seja hoje melhor que ontem, amanhã, tiquinho, ó, tiquinho pouquinho, melhor que hoje, você não tem que disputar nada com ninguém não, você tem que ser melhor que você mesmo, é para isso que a gente está aqui, a lição máxima de criar, entender, seguir para frente, desafios são diários, se isso aí está passando um desafio, desejo que dê tudo certo, ter retorno com a gente, para nós sabermos a sua história, eu sou o pai André Silva, eu venho fazer consulta conosco, você que viu até aqui, dá um joinha, que é super interessante para o canal, me procure sim, para a gente conversar, traga o seu problema, a gente vai trocar ideia, esse nosso problema, e vamos te ajudar, o WhatsApp está aí, escreveu 532-98401-7070, venha, porque é só o começo, e tamo junto, axé. E aí E aí E aí E aí E aí E aí